O Saber Direito desta semana é com o professor Geraldo Neto e ele fala sobre a lei 8.112 de 90, a lei sobre os servidores públicos federais. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Geraldo Neto e nós vamos trabalhar hoje com a lei 8.112 barra 90, que é o Estatuto dos Servidores Federais da União. Essa lei é de suma importância para você que deseja estudar para concurso público, para você, advogado, estudante de direito, que deseja trabalhar junto a essa parte, produzindo defesas para os servidores, é muito importante. Essa lei, ela foi editada em 1990 e ela é o regime jurídico que vai reger a relação do servidor para com a administração pública. Nossa aula, ela será dividida em alguns tópicos e esses tópicos serão trabalhados pausadamente, tranquilamente, passo a passo, até a gente alcançar esse entendimento dessa lei, correto? A aula de hoje compreende em agentes públicos, para você entender aonde é que vai se aplicar a lei 8.112, para você compreender como nós iremos fazer essa aplicabilidade da lei. Então, a gente agora vai bater um papo a respeito de agentes públicos. Professor, como assim agentes públicos? Você vai saber que os agentes públicos, ele tem uma certa subdivisão. E os agentes públicos se subdividem em agentes políticos, eles se subdividem em servidores públicos em sentido estrito ou servidores estatais, eles se subdividem em temporários, militares e particulares em colaboração. Agora, como funciona isso, professor? O senhor pode bater um papo a respeito disso? É claro, e a gente vai trabalhar isso. Os agentes políticos, para você entender como funciona os agentes políticos. Agentes políticos são aqueles pertencentes ao alto escalão da administração pública. São aqueles pertencentes à escala hierárquica maior em cada um dos três poderes. A gente sabe que, lá no poder executivo, quem seriam os agentes políticos? Seriam os chefes do executivo, presidente, vice, governador, vice, prefeitos e vice. E seus auxiliares diretos. Professor, como assim os seus auxiliares direto? O auxiliar direto do presidente da república seriam quem? Os ministros de estado, dos governadores, tanto dos estados quanto do Distrito Federal e dos prefeitos. Quem seriam estes auxiliares? Seriam os seus secretários. Já no poder legislativo, quem ocuparia os cargos políticos? Os cargos políticos ocupados lá no legislativo seriam de quem? Dos cargos eletivos. Isso mesmo, do deputado estadual, do deputado distrital, dos governadores, senadores, perdão, dos vereadores, dos senadores. Correto? Tranquilo? E, no poder judiciário, a gente sabe que quem ocupa os cargos políticos são o alto, o escalão. A gente tem que levar em consideração que tem até uma divergência doutrinária quanto a isso. Quanto à aplicação de considerar como cargo político o membro dos juízes, por exemplo, eles têm uma dificuldade, têm uma divergência doutrinária em cima disso. E essa divergência por quê? Porque a escolha dos outros cargos políticos trabalhados até então, que a gente falou, é através da eleição. Como assim através da eleição? É verdade. Eles são escolhidos através do sistema eletivo. Eles são eleitos pelo povo. Já os membros do judiciário, eles serão escolhidos através do quê? De aprovação em concurso público. Então, a gente sabe que tem uma divergência com relação a isso, tanto aos juízes quanto aos membros do Ministério Público. Mas, de maneira pacificada, por toda a doutrina, a gente sabe que quem é que será pertencente aos cargos, quem serão pertencentes aos cargos que são considerados agentes políticos. Seriam, então, a cúpula do executivo. A gente sabe que presidente, vice, seus auxiliares diretos, governadores, prefeitos. E, no âmbito do legislativo, os cargos eletivos, juntos com juízes e promotores. Correto? Tranquilo? Depois, a gente passa para a ideia de servidores estatais. Como seria essa ideia de servidores estatais? Ou, então, servidores públicos em sentido amplo. Como funciona isso? A gente sabe que os servidores públicos, eles, em sentido amplo, eles se subdividem. Ou, servidores estatais. Eles se subdividem em servidor público em sentido estrito. Eles se subdividem em empregado público ou temporários. E, agora, a gente vai bater um papinho a respeito disso. Quem seriam os servidores públicos em sentido estrito? Ou, a partir de agora, eu vou tratar como servidor público, propriamente dito. O servidor público é aquele que ocupa cargo público. Ele ocupa cargo público. E ele ocupa esse cargo público através de quê? Através de um concurso público. Você sabe, também, que os servidores, eles tanto ocupam cargo efetivo, cargo vitalício e a gente sabe que, também, tem a existência de cargo em comissão. Eu já vou fazer essa diferenciação para vocês. O servidor público, ele vai ser, justamente, regido por essa lei, a 8.112, barra 90, que nós estamos trabalhando justamente na aula de hoje. Ele vai ser regido por essa lei. O servidor público, em âmbito federal. O servidor público que pertence à União. Ele será regido por essa lei. E a gente sabe essas diferenciações. Existe muita dúvida com relação aos alunos entre cargo e emprego público. Antes de aprofundar um pouquinho na diferenciação dos cargos públicos, eu falo essa diferença para você. Qual a diferença, Geraldo, de cargo público e emprego público? A gente sabe que, de maneira, os dois são... eles têm essa diferenciação. Por quê? A diferença principal é que o ocupante de cargo público, ele será o servidor público. E o ocupante de emprego público será o empregado público. De cara, a gente já sabe a diferença entre um e outro. Por quê? O servidor público será regido pelo seu estatuto. O servidor federal, lei 8.112. Já o empregado público, ele será regido pela CLT. Vai ter o regime seletista. É o regime contratual. E o servidor público, ele vai ter o regime legal. A gente sabe essa diferença justamente por isso. Por causa de como será regido a sua relação para com a administração pública. Voltando na ideia de cargo público, nós temos cargo vitalício, cargo efetivo e cargo em comissão. Os cargos vitalícios. Como é que funciona isso? Vitalício. Geraldo, eu entendo por vitalício ser para sempre. Isso é verdade? Qual é a principal diferença entre o vitalício e o servidor que ocupa cargo efetivo? Aí eu já passo para você. Já de cara, a gente já vê uma diferença. Porque o servidor ocupante de cargo efetivo, ele depende de ter aprovação em um estágio, em uma avaliação especial de desempenho, na qual o vai qualificar, vai lidar a sua estabilidade, caso ele seja aprovado. Já o servidor que ocupa o cargo, já o cargo vitalício, ele é diferente. Ele vai ter o período de vitaliciamento, que será de dois anos. A gente enxerga bem na figura dos magistrados e na figura dos membros do Ministério Público. Eles são vitalícios? São. Eles vão passar dois anos no seu vitaliciamento até serem vitalícios, diferentemente do cargo público. Diferentemente do cargo público ocupado pelo servidor efetivo, que deverá passar três anos para poder conseguir a sua estabilidade. A principal diferença que a gente consegue enxergar nisso, de cara, é esse período, que para ser vitalício depende de dois anos, claro, com a devida aprovação e análise, e para ser estável, três anos. Mas tem outra diferença. E que outra diferença seria isso? Uma das maneiras, a maneira com que esse cargo pode ser perdido. O vitalício, ele pode perder o cargo? Pode. Somente com sentença judicial transitada em julgado. Já o servidor público estável, ele pode perder a sua estabilidade? Pode. E essa estabilidade, ele pode perder através de quê? Primeiro, através de decisão judicial transitada em julgado. Quando a gente fala decisão judicial, é tanto por crimes de responsabilidade, ou então por ação penal em que ele seja condenado mais do que quatro anos. Aí ele vai perder o seu cargo público. A gente sabe também que ele pode perder através de processo administrativo, em que ele seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Por que a gente sempre faz, a gente sempre frisa essa parte do contraditório e a ampla defesa? Por quê? Porque isso é muito importante, isso está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 1988. E lá, o texto do artigo, ele diz o seguinte, aos litigantes de processo judicial e administrativo, e os acusados em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Mas, Geraldo, o que seria esse contraditório e essa ampla defesa? Contraditório é contraditar todos os fatos que estão previstos lá na sua acusação, que estão acusando o servidor, que estão sendo imputados a ele. E ampla defesa é ele recorrer de todos os meios disponíveis para amplamente se defender. Tranquilo? A outra possibilidade está... A outra possibilidade é a avaliação periódica de desempenho. A avaliação periódica de desempenho. Essas disposições que eu acabei de falar para vocês, queridos alunos, estão no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Agora, o que seria essa avaliação periódica de desempenho? Essa avaliação periódica de desempenho funciona de que maneira? O servidor vai ser avaliado periodicamente para saber se de fato ele corresponde a todas as expectativas, a todas as necessidades daquele cargo. Vai ser analisado se o servidor está correspondendo àquilo, às exigências daquele cargo. E isso vai ser exigido e avaliado dele? Com certeza. Através da avaliação periódica de desempenho. E ele pode perder? Pode. Eu até brinco em sala de aula com os alunos, explicando o seguinte, que os alunos confundem muito. A avaliação periódica é que o servidor pode perder a sua estabilidade. Já a avaliação especial é a avaliação que o servidor vai passar para adquirir a estabilidade. Então, lembre aí, ó. A avaliação especial é estabilidade. A avaliação periódica que ele pode perder ou então permanecer caso ele esteja atendendo os anseios e necessidades da administração pública. Correto? E a outra possibilidade está lá no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é quando a administração pública excede o limite de gastos, de despesa com o pessoal. Como assim, Geraldo? Você imagina se a administração, ela tem gastos a mais do que ela pode suportar. Ela vai represar aquele servidor junto a ela? A gente sabe que não, de acordo com o artigo 169, parágrafo 4º. A gente pode até ter uma ideia, por analogia, para você pegar legal aí em casa. Você tem visto, há um tempo atrás, teve uma crise mundial que afetou uma série de países. E alguns países que foram afetados por essa crise, eles estavam dispensando, estavam mandando embora os seus servidores, os seus funcionários públicos. Aí, entenda, estavam mandando embora, por quê? Porque não tinham condições de arcar com aquele pessoal. Então, se a despesa com o pessoal que trabalha na administração pública for maior do que ela pode arcar, ela vai poder dispensar esse servidor? Vai. Esse servidor, ele vai ser demitido ou exonerado? Pensa você aí. Cuidado. A exoneração é uma mera regularização administrativa, que poderá ser dada de algumas formas que a gente vai aprender mais adiante. Já a demissão, ela é resultante de um processo administrativo disciplinar. E a demissão, ela é o quê? Ela é punição. Nesse caso, o servidor seria demitido ou exonerado? Neste caso, ele seria exonerado. Por quê? Porque ele não, a administração não mais tinham condições de manutenir ele junto a ela. Então, ela vai o exonerar. Ficou tranquilo? Então, relembrando, o servidor estável, ele poderá perder o seu cargo através de sentença judicial transitado em julgado, correto? Processo administrativo disciplinar em que ele seja assegurado contraditório e ampla defesa. A avaliação periódica de desempenho, nesse caso, caso ele seja reprovado nessa avaliação, esse servidor, ele será o quê? Exonerado e não demitido, correto? E, através do artigo 169, parágrafo 4º, da Constituição Federal, que vai falar a respeito do quê? Excesso de limite de despesas com gasto de pessoal. Correto? Tranquilo? A gente continua, já falamos do efetivo e do vitalício. E agora, fechando, tem os cargos em comissão. Os cargos em comissão, quem é que poderá ocupar esses cargos em comissão? Como funciona o cargo em comissão? Na administração pública, a gente sabe que tem os cargos comissionados que são para ocupar cargos de direção, chefia ou assessoramento. E esses cargos, eles podem ser ocupados tanto por servidores efetivos, obedecendo o percentual mínimo reservado a eles em lei, e os particulares que não têm vínculo com a administração pública. Agora, nós vamos para a nossa primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Silvia e gostaria de saber qual a diferença acerca do regime de responsabilidade dos agentes políticos e dos servidores públicos. Essa é uma pergunta frequente em sala de aula. Qual é a diferenciação? Por quê? Essa diferenciação de responsabilidade do agente político e do servidor público. A principal diferença entre ambos nessa responsabilidade é que o agente político, ele poderá responder por crimes de responsabilidade e o servidor público, ele não vai responder pelos crimes de responsabilidade. A gente sabe dessa diferenciação. Então, a diferença é que os agentes políticos poderão responder por crimes de responsabilidade. Ficou entendido aí? Anotaram direitinho a resposta para não se perder mais? Tranquilo? Continuando. Então, o que a gente estava falando a respeito dos cargos públicos, que a gente sabe que temos cargos efetivos, temos cargos vitalícios e os cargos em comissões. Ficou tranquilo para vocês? Show de bola? Então, a gente parte agora para falar a respeito dos empregados públicos. Esses empregados públicos são aqueles que integram quem? Para a gente saber essa diferenciação. O servidor público, em sentido estrito, é aquele que está na administração direta, autárquica e fundacional. Já os empregados empregados públicos, aquele regido pela CLT, eles estão aonde? Nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Eles serão regidos por onde? Pela CLT e não pela 8.112. Tem essa diferenciação. O regime deles é contratual. Já o regime do servidor público é um regime legal. A gente sabe essa diferença? Ficou tranquilo para vocês? A gente sabe que o servidor público, após o seu estágio probatório, ele poderá atingir a estabilidade? Pode atingir a estabilidade. E o empregado público, ele terá estabilidade? Não, ele não terá estabilidade. Ele será regido pela CLT. Então, a gente já sabe, empregado público, o regime dele é o seletista. Servidor público, o regime dele é legal. O empregado público, sem estabilidade. O servidor público, com estabilidade. Servidor público recebe o quê? Remuneração ou, em alguns casos, subsídio. O empregado público recebe salário. Então, quando você vir algum cargo público, algum servidor público, não diga que ele receba salário. Ele vai receber remuneração ou subsídio. Salário, quem recebe é aquele que integra uma sociedade economia mista e uma empresa pública. Um exemplo, o engenheiro lá da Petrobras, esse engenheiro receberá o quê? Salário. E aquele que integra um tribunal, um tribunal de justiça, esse daí vai receber o quê? Remuneração ou, em alguns casos, subsídio. Tranquilo para vocês? Por falar nessa diferenciação entre um e outro, a gente tem que lembrar da obediência ao teto remuneratório. E o que seria isso? O teto remuneratório. A gente sabe que o teto remuneratório é o subsídio mensal em espécie do ministro do STF. A gente tem esse teto remuneratório para os servidores públicos? Tem. E ele deve obediência. Já os empregados públicos, a gente sabe que, em regra, eles não terão essa obediência, salvo quando a União custear por meio diverso, quando a administração pública custear por meio diverso o seu pessoal ou fazer algum tipo de repasse de verbas, a título de pessoal, de custeio, de manutenção. Quando ele receber, até brinco com os alunos, quando ele receber uma mesada da administração pública, a sociedade de economia mista e a empresa pública, estes deverão obedecer ao teto remuneratório. Agora, quando elas caminharem com as suas próprias pernas, num sentido figurado, eles não deverão ter obediência ao teto remuneratório, posto que eles estão se manutenindo através de suas próprias custas. Tranquilo? Ficou tranquilo essa diferenciação para vocês? Então, a gente já falou a respeito do servidor público, do empregado público e agora a gente fala do temporário. Geraldo, como assim temporário? Que diferença? Eu não consigo enxergar um temporário na administração pública. A gente já fala a primeira divergência, o que gera um conflito na cabeça do estudante. O ocupante de emprego público e de cargo público, este se submeterá ao concurso público. Agora, o que ocupa o servidor temporário, o servidor temporário, ele vai se submeter a um concurso público? A gente sabe que ele vai se submeter a um processo seletivo simplificado e não a concurso público, justamente pela análise fria da lei. A gente sabe que ele vai se submeter a um processo seletivo simplificado e vai ser através de um excepcional interesse da administração pública e justamente por isso, para poder ocupar uma determinada função num prazo que a administração estabeleceu. Aí o aluno fica em casa com uma dúvida. Geraldo, como é que eu consigo entender isso na prática? Como eu consigo vislumbrar a aplicação disso que você está me falando? Aí eu te falo um exemplo perfeito, o recenseador do IBGE. Quando ele trabalha, geralmente de quatro em quatro anos, faz necessidade a administração pública contratar ele para ficar junto a ela durante todo esse tempo, quando não tem trabalho para ele prestar? Então, ele acaba sendo o servidor temporário. Esse é o exemplo que eu dou para vocês. Então, a gente já sabe que no servidor público em sentido amplo, se subdivide em servidor público em sentido estrito, ele se subdivide em empregado público e se se subdivide em servidores temporários. Ficou tranquilo para vocês? Foi? Agora, a gente vai falar a respeito de quê? Dos militares. Como assim, Geraldo? Dos militares? Eles serão regidos por essa legislação? Eles serão conduzidos por esse ditame, pela lei 8.112 de 1990? Não, não serão regidos. A gente sabe que ele tem a lei que vai tratar lá dos seus cargos. Tanto os militares das forças armadas, do exército, da aeronáutica e os militares que integram a marinha. Também temos que lembrar que existem os militares no âmbito do Estado, o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiro militar e as polícias militares. Ficou tranquilo? E agora a gente pega também, agora a parte dos particulares em colaboração. A gente sabe que tem muita dúvida a respeito disso. Existe uma dúvida em cima desses particulares para diferenciar um do outro e você vai saber a diferença disso. A partir de agora, isso vai se tornar fácil para você. Os particulares em colaboração, eles se subdividem em delegatários, honoríficos e gestores de negócios. Como funciona os delegatários? Os delegatários é quando a administração pública, ela transfere a particular o exercício de uma determinada função. De uma determinada função para que aquele particular exerça por sua própria conta e risco determinada atividade. A administração pública vai remunerar aquele particular para ele atuar? Vai. A gente sabe que a administração pública não vai remunerar aquele particular. Através do próprio exercício daquela administratividade é que ele vai extrair a sua receita, a sua remuneração propriamente dita. E quem seriam esses delegatários? Esses delegatários, ele vem através de um processo de descentralização por delegação, que você não pode confundir. A gente faz até uma observação dentro da parte de organização do Estado para você diferenciar entre, diferenciar a desconcentração e a descentralização. Para você não confundir em casa, querido aluno, a desconcentração, repete comigo, desconcentração, desconcentração, tem o O de órgão. É quando a administração pública, através de lei, cria o que? Órgãos. Ela pode criar esses órgãos através de decreto? A gente sabe que não. Lá no artigo 84 da Constituição Federal, ela fala o seguinte, compete privativamente ao Presidente da República. Dois pontos. Inciso 6º. Dispor mediante decreto sobre, alinear, organização e funcionamento da administração pública quando não implicar aumento de despesa ou criação ou extinção de órgãos públicos. Então, a gente já sabe que o órgão não pode ser criado através de decreto, somente através de lei. Correto? E isso você já gravou. Agora, vamos lá. E tem a descentralização. A descentralização, ela tanto pode ser por outorga ou por delegação. Quando for por outorga, é quando ela está transferindo, quando ela está criando os entes pertencentes à administração indireta. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas. E ela transfere a titularidade e o exercício. Já quando ela descentraliza por delegação, é justamente essa parte que ela está transferindo, tão somente o exercício, a alguns particulares. E esses particulares vão exercer tal atividade por sua própria conta e risco, com fiscalização da administração pública. E ela fiscaliza? Com certeza fiscaliza. Correto? Há particulares e ela transfere através da... Ela transfere as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias. E qual seria a diferença das concessionárias, das permissionárias e autorizatárias? A gente sabe que tem dúvidas dos alunos com relação a isso. O concessionário, o permissionário, o autorizatário, a gente sabe que tem dúvidas, tem algumas coisinhas pequenas que fazem diferenciações. As concessionárias, de acordo com a doutrina majoritária, concessionárias e permissionárias, elas, esse serviço, essa atividade é transferida aos particulares através de um contrato. Como assim, Geraldo? É através de uma relação contratual. E já aos autorizatários é através de um ato que ela vai transferir, vai transferir-se ao particular. Lembrando que esse ato de transferência, ele é precário, podendo ser revogável a qualquer momento. Para você que está em casa, olhando eu falar assim, revogável? E como é que funciona isso? Só para você lembrar, querido aluno, o que é a revogação? A revogação é a valoração de oportunidade e conveniência da administração pública num ato discricionário. Por isso que eu falei que a autorização seria um ato discricionário e precário, correto? Então a administração pode revogar? Ela pode revogar, sim, a qualquer momento, aquele ato precário que foi a autorização. Tranquilo? Foi? E ela valora o que é oportuno e o que é conveniente. Me é oportuno que ele continue a prestar determinado serviço? Me é conveniente? Se é oportuno e é conveniente, ela continua. Se não é oportuno, não é conveniente, ela vai e revoga. Ficou tranquilo? Então a gente sabe que tem os concessionários, permissionários e os autorizatários. Foi? Agora nós vamos para a pergunta feita pelos estudantes na rua. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Júlio César. Gostaria de saber qual a diferença entre cargo, emprego e função pública. Essa dúvida, ela paira sobre os alunos, sobre candidatos de concurso público, sobre até mesmo aplicadores do direito, porque a gente escuta função, cargo, a gente emprego, qual é a principal diferença entre um e outro? A gente vai afastar de vez isso da sua mente. Essa dúvida, a gente afasta de vez agora. E qual vai ser? Que diferença é essa? Cargo, emprego e função. Vamos lá. Todo servidor que possui cargo público, todo servidor que possui cargo público e emprego público desempenha uma função pública. Mas nem todo mundo que possui uma função ocupa cargo ou emprego. Geraldo, traz isso para a minha realidade. Traz. Vamos lá. É um servidor, um policial federal. Ele ocupa um cargo público e ele desempenha a função de segurança pública. Ficou tranquilo? Cargo público desempenha a função de segurança pública. O cargo tem função. Mesma coisa do emprego. O público tem função. Agora, tem casos que a pessoa vai possuir uma função sem um cargo ou emprego público? Pode isso, Geraldo? Pode. É no caso do mesário da justiça eleitoral, quando trabalhar nas eleições. É o caso do mesário. Fica nesse do mesário. Do jurado. Mesário e do jurado. Eles vão desempenhar uma função pública? Vão. De extrema relevância? De extrema relevância. Só que eles ocupam cargo público? Não. Então, já fica agora para você a dica. Cargo público e função. O cargo público e emprego público, os dois possuem funções. Agora, nem todo mundo que desempenham uma função pública vai ocupar cargo público ou função pública. Ficou tranquilo? Vamos continuar? Continuando a nossa explicação. Os concessionários, os permissionários e os autorizatários. Isso, essa diferenciação, ficou tranquila para vocês? O concessionário e o permissionário será transferido a estes o exercício através de que? Através de um contrato. E o autorizatário, através de um ato, que poderá ser revogado a qualquer momento. É claro que a gente já leu, já viu algumas doutrinas falando que tanto a concessão quanto a permissão podem ser revogadas também. Desde que a administração venha ressarcir os gastos avisados com aquele contrato que foi firmado entre ambos. Agora, a gente sabe que isso não é o posicionamento da doutrina majoritária. Foi? Continuando, então, a gente já sabe que os particulares em colaboração, delegatários, os honoríficos e os gestores de negócios. Os honoríficos, olha para mim, honorífico vem da sua o quê? Porque honorabilidade é da sua honra. Perfeito. Isso vem através da sua condição cívica. Como assim, Geraldo? Os honoríficos, ele vai desempenhar uma determinada atividade através da sua condição cívica. Um exemplo perfeito. Os mesários, eles são honoríficos? São. É a que a gente acabou de responder agora. A pergunta que foi feita. Os honoríficos, eles vão desempenhar uma função pública, mas eles vão ocupar cargo público e emprego público para aquela função desenvolvida? A gente sabe que não. Então, os honoríficos são aqueles que vão prestar essa função devido à sua condição cívica, devido à sua honra. A gente até tira do honorífico devido à sua honra. E isso facilita a sua compreensão. Ficou tranquilo? E, por último, os gestores de negócios. E aí? O que seriam os gestores de negócios? Um particular que vai colaborar com a administração pública, que será considerado um gestor de negócio? Como vai ser isso? Os gestores de negócio são aqueles que vão atuar de maneira espontânea. Ele vai ter espontaneidade. Vai atuar de maneira espontânea. Ele não vai ser determinado, não vai ser pela administração pública, determinada a sua atuação. A administração não vai falar assim, olha, fulano, atua em determinado caso? Não. Ele vai atuar de maneira espontânea. Como assim, Geraldo? E, geralmente, em situações emergenciais. Aí eu falo para você, querido aluno. Como assim em situações emergenciais de maneira espontânea? Suponhamos. Vamos dar um exemplo? Você já deve ter passado por alguma situação, de ter visto alguma situação emergencial. Vou dar um exemplo. Um acidente numa determinada rodovia. Vou dar um exemplo bem simples para vocês pegarem isso de vez em casa. Vamos lá. Você viu um acidente, um acidente na rodovia. Quando, de repente, parou um motociclista, ele tinha acontecido um atropelamento, e ele parou a sua moto, protegendo a pessoa que estava ao chão. E o que ele fez? Já que a pista estava toda engarrafada. Ele fazia o seguinte, ele parava uma determinada pista, e para aí, e fazia o quê? Vem vocês. Agora, para vocês. Agora, vem vocês daqui. E ele começou o quê? A organizar o trânsito. Naquele momento, ele era um agente de trânsito? Ele era, ele recebeu da administração a incumbência de atuar naquele momento? Não. Ele atuou de maneira o quê? Espontânea, em uma situação emergencial. Nesse caso, ele será classificado como um gestor de negócios. Visto que ele atuou de maneira espontânea, em uma situação emergencial, prestando um serviço público, e naquele caso, de extrema necessidade, prestando um serviço público de extrema necessidade, e sem a administração ter transferido a ele aquele serviço. Então, para vocês lembrarem, gestores de negócio, ele vai atuar de maneira o quê? Em situações emergencial e de maneira espontânea. E assim, fica tranquilo essa subdivisão para você que está em casa nos assistindo. E você já está anotando todos esses exemplos. Porque a gente procura dar um exemplo do seu dia a dia, para poder facilitar a sua compreensão da matéria, a sua compreensão desse texto legal e da aplicabilidade. Então, aqui, a gente bateu um papo. A gente falou a respeito desses três particulares em colaboração, que são os delegatários, os honoríficos e os gestores de negócios. Vamos para a nossa próxima pergunta agora, feita pelos nossos estudantes. Oi, professor. Meu nome é Lauro. Eu gostaria de saber quem pode exercer carga em comissão e função de confiança. Essa, na verdade, é uma pergunta que ela é feita de maneira recorrente em sala de aula. Eu recebo nos meus e-mails dos meus alunos, eles me perguntam através das redes sociais. E tem essa dificuldade. Quem exerce função de confiança e cargo em comissão? Até então, eu já te expliquei o que seria o cargo em comissão. Eu até dei uma palhinha a respeito disso, falando que o cargo em comissão, ele poderá ser preenchido por particulares e servidores, de acordo com o percentual previsto em lei. Agora você vai saber a diferença. Função de confiança. Anota aí no seu material. Função de confiança, ela será exclusiva de servidor ocupante de cargo público. Então, a função de confiança é exclusiva para servidor ocupante de cargo público. Então, somente o servidor público ocupante de cargo público é que poderá desempenhar uma função de confiança. Já os cargos em comissão, eles poderão ser ocupados por particulares? Poderão. Mas também serão ocupados por servidores públicos, ocupantes de cargo público, cargo de carreira, de acordo com o percentual mínimo previsto em lei. Aí a gente até brinca. Função de confiança, 100% ocupada por cargo, porque ocupa cargo público. Já, cargo em comissão, eu posso ter um cargo em comissão totalmente ocupado por particulares? Não, porque eu tenho que ter um percentual mínimo reservado e destinado aos servidores. Já, eu posso ter um cargo público ocupado tão somente com os servidores? Teoricamente a gente pode, porque a lei não reserva um percentual ao particular. Cabendo ressaltar que tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão, ambos são destinados a funções de direção, chefia e assessoramento. Então, se não for para exercer cargos de direção, chefia ou assessoramento, não poderá ser ocupado esse cargo em comissão ou função comissionada. Foi? Então, para a gente fechar essa dúvida que paira sobre sua mente. Função de confiança, exclusivo de servidor. Ponto. Carga em comissão será exercido por particulares e também por servidores, de acordo com percentuais mínimos definidos em lei. Ficou tranquilo? Então, ficou bem fácil essa divisão para vocês dos particulares em colaboração que a gente acabou de fechar agora, que foram os delegatários, os honoríficos e os gestores de negócio. A gente, agora, faz uma pequena revisão de toda a matéria que foi vista. A gente bate um papo a respeito disso. Por isso, agentes públicos. A gente sabe que agentes públicos, eles serão subdivididos em agentes políticos, que você já sabe que, exemplo, presidente da República, exemplo, senador, exemplo, juiz e membro do Ministério Público. A gente depois falou a respeito dos servidores estatais, ou servidor público em sentido amplo. Esse servidor público em sentido amplo, ele se subdividiria em servidor público, empregado público e os temporários. Depois, nós falamos a respeito dos militares, que são aqueles que pertencem às Forças Armadas, às polícias militares em âmbito estadual. E falamos dos particulares em colaboração, que seriam através dos delegatários, os honoríficos e os gestores de negócio. Então, após feita essa breve explicação a respeito de todos os agentes públicos, agora a gente entende aonde é que a gente vai fazer a aplicabilidade da nossa Lei 8.112, de 1990. A aplicabilidade dessa lei, ela será justamente para quem? Para os servidores públicos em sentido estrito. Ou os servidores públicos, propriamente dito, que são aqueles que foram aprovados em um concurso público e serão regidos pela Lei 8.112. É claro que eu estou dizendo para vocês, em âmbito federal, os servidores públicos que integram a Administração Pública Federal, a União. Cada Estado terá o seu estatuto, alguns deles até mesmo parecidos com a Lei 8.112, e muitas vezes, diferente em alguns termos. Agora, a nível federal, os servidores da União serão regidos pela Lei 8.112. E é aí que a gente vai fazer todo o estudo. Agora que a gente já sabe aonde é feita essa aplicabilidade, a gente aprofunda dentro dessa lei, falando a respeito de vários temas que é importante para você, estudante de Direito. É importante para você, advogado que trabalha na área, atuando junto com os servidores públicos. É importante para você que quer fazer prova para concurso público, que quer prestar um concurso público para ser um servidor federal. E daí a gente vai entender justamente como funciona, batendo um papo a respeito das disposições dessa lei. É claro que a gente traz essa lei aqui da maneira menos complexa possível para facilitar a sua compreensão em casa, para poder trazer esse estudo até você. O Saber Direito se preocupa com isso, em transmitir o saber jurídico para você que está em casa, para facilitar a sua compreensão da matéria e a sua aplicabilidade. Quando eu aplico, quando eu não aplico, a quem pertence essas disposições. Você já sabe que aquele que trabalha na Caixa Econômica Federal, que é um empregado público, na Petrobras, que é um empregado público, tanto sociedade economia mista, tanto empresa pública, a estes não serão aplicados a Lei 8.112. Será aplicado a Lei 8.112, aqueles que pertencem à administração direta, autárquica e fundacional. E justamente os servidores em sentido estrito que eu estou passando aqui para vocês. Ficou tranquilo para vocês? Na próxima aula, nós iremos ver as disposições referentes a formas de provimento. Como é que se dará a entrada do servidor? Como ele será provido? Como funciona? Prazos? Como funciona? A gente vai bater um papo a respeito de tudo isso. Trazendo para você essa ideia da Lei 8.112 e para facilitar a sua compreensão. Ficou tranquilo? Então, fazendo a nossa revisão. Falamos a respeito de agentes públicos, que se subdividiram em agentes políticos, depois servidores públicos estatais ou servidores públicos em sentido amplo, se subdividindo em servidor público, empregado público e temporários. Falamos também dos honoríficos e depois falamos dos particulares em colaboração. Tranquilo? Ficou fácil para vocês em casa? Então, anotaram direitinho? Ficou tranquilo para vocês? O e-mail de contato vai ser disponibilizado para vocês. Qualquer dúvida pertinente à matéria, nos encaminhe, que será um prazer imenso em responder todas as suas dúvidas, todas as disposições que vocês vierem a aduzir no corpo desse e-mail. todas as divergências que vocês encontrarem e a gente vai fazer essa aplicabilidade. Lembrando que a leitura da Lei 8.112, a Lei Seca, que a gente fala, o próprio texto da legislação, a gente vai encontrar algumas disposições que vão de encontro à Constituição Federal. E você tem que ter cuidado com isso, porque isso pode resultar em uma aplicação indevida dessa legislação. Você tem sempre que aplicar a Lei 8.112 nos moldes da Constituição Federal de 1988, porque a Constituição, embora a Lei 8.112 de 1990 tenha sido editada após a Constituição Federal, a gente sabe que tiveram algumas mudanças na Constituição, trazidas através de emendas constitucionais, principalmente a Emenda Constitucional 19 de 1998, que foi denominada de Reforma Administrativa, ela fez uma reforma muito grande e significativa no que tange à administração pública e no lidar da administração com os seus servidores. E algumas dessas mudanças, que hoje estão previstas dentro da Constituição Federal, não foram trazidas para a Lei 8.112. Um exemplo disso é o seu estágio probatório, que na Lei 8.112 ele fala, ela fala que será de dois anos. Já a Constituição Federal, ela fala e ela explica que será de três anos esse estágio. Ficou tranquilo? Então, não podemos deixar essas divergências entre as legislações nos atrapalhar no nosso estudo. Então, eu já convido a você a estar dando uma lidinha na Lei 8.112 em casa para poder facilitar a sua compreensão das próximas aulas. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar falando para você que está aí na sua casa, a oportunidade de ter entrado na sua residência e trazendo esse conteúdo bacana da Lei 8.112, te aproximando dessa ideia de servidor público para quem a gente vai aplicar, quando a gente aplica, quando a gente não aplica, para você advogado que atua junto a servidores públicos para você estudante de direito que daqui a pouco vai estar atuando também, a gente trouxe isso para facilitar a sua compreensão. O meu nome é Geraldo Neto, eu trabalho justamente com essa parte de direito administrativo, hoje nós estamos trabalhando com a Lei 8.112 e eu agradeço a sua audiência e por estar aqui presente com a gente para a gente trabalhar essa matéria gostosa. Te vejo nas próximas aulas e quero sim a sua presença para a gente continuar trabalhando esse conteúdo. Ok? Um abraço e a nossa aula fica por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti